O primeiro e o outro nome, que está aqui representado em inglês, ou por conta própria? Muito bem, qual é o seu nome e qual é a sua empresa representada? Sou Sofia Suarez e vim aqui como parte da empresa Bilhato e Bilhato. O que está achado a definição dela? O senhor sabe, este está a ser muito interessante, está a aprender muitas coisas que não me fazia bem. O que é o nome da Lina das suas formações? Sim, sem dúvida, porque é um esclarecedor e sem dúvida que abre muito as hipóteses na área da fabricação e do marketing, na forma digital. Por favor, para quem não tem qualquer tipo de conhecimento na área. Como não? Mais um, mais um. O efeito já está? Não, parece que foi a visão, foi a visão que teve um espectáculo. Já está a visão. Obrigado.